Aí galerinha, ó, a R1 aí, amarelinha, bonitinha pra vocês darem uma olhada Vamos ver, ele vai ligar agora, vamos ver se vai dar pra ouvir o ronquinho da criança Ah, ele não ligou, vai empurrar Ele vai estacionar a moto, ele não vai ligar não Ah, ligou É, aí Show de bola Show Chegando aí galera Nostra Cycle 2016, o primeiro videozinho nosso aí Vamos dar uma geral aqui pra vocês, beleza? Olha lá, olha o batatinho aqui Olha o trecido Esse tá todo ano aqui R$650, hein? Aí ó, a GS 1200 É, uma RR PVW Ó, um gatinho na motoca Ah, rapaz Espetáculo, espetáculo Uma panorâmica aí pra vocês, pra ligar um clima do evento Primeiro dia, hoje Primeiro dia Começando, olha, esse aqui é o Guaxinco Antes, amanhã Vai vendo aí, PT Beleza? É essa aqui que eu vou encontrar amanhã Valeu E aí E aí E aí